Fala, galerinha! Hoje, galerinha, como vocês viram, estou aqui com a minha mãe. Olá, tudo bem? Gente, eu estou aqui na casa da minha maninha e da minha mãe, gente. Eu estou na casa da Ana Júlia. E olha quem está vendo, tia. Gente, a mãe da Ana Júlia. Oi, tia Adriane. Tudo bom? Tudo, tia. E você? Tudo bem. Vem me visitar, é? Vem. Vem me visitar na Júlia? Vem, vem fazer a surpresa. Tudo bem, tia? Eita. Vem, tia. Vem, tudo bem, Adriane? Vem, como é que você está? Vem, tia, vou ver. Mãe, olha a Letícia ali. Não, deixa ali. Tadinha, ela está dormindo. Tadinha, ela está dormindo. Letícia! Ai, que susto, meu irmão. O que você está fazendo aqui? Vamos fazer uma surpresa. Vai dar um abraço. Ai, meu Deus. Lá, faz um tempo que eu não tinha. Ai, meu Deus. Muito tempo. Nossa, tem algodão ali no... Ah, pronto. É a almofada que eu destruí o... É a almofada que eu destruí o... Mentira. Aham. Você vai ver, né? Como é o cachorro, né? Tudo louco, né? É? O Bento. É esse ou o... Não, é o grande. Ah, é o grande. Não entendi. Ai, acho que tem gente aqui. Está aberta, aberta. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Oi. E o da mulher. Oi, o da mulher. Oi, oi, oi. Oi. Olha quem chegou, Ana, Júlia. Oi, Aninha. O Cê é o da mulher. E aí, Aninha? Oi, Aninha. Oi. Tudo bem? Que linda. Você aqui. O que é esse? O que é esse álcool? Você gosta. Depois você vê. Você vai gostar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Não, esse não é o Otácio. Tá bem? Esse é o Otácio. Ah, é o Otácio? Só que ele tem um pouco mais de cabelo, né? É. Aninha, Aninha. Eu vou botar em uma montanha russa. Daí, você quer ver? Quero. Deixa eu botar aí. Calma aí. Meu Deus. Eu já comi... Peraí. Tem uma surpresa aqui, ó. Deixa eu ver. Eu já andei nesse negócio aí. É, tem um de piso. Que vai caindo. Vai caindo os pisos. Vai caindo os pisos. É muito da hora assim. Vamos ver. Calma aí. Aqui. Nossa, que tela gigante. Nossa, Ana, você cumprimentou as pessoas. Tudo bem, gente? Tudo bem. Calma aí. Eu tô botando aqui. Montanha russa. Nossa. É muito fácil vir aqui. Ai, meu Deus. Chegamos aqui. Ela já chegou aqui de alguma forma. Mas já pegou. Tá chegando mais gente. 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 Peraí. Achou a montanha russa? Não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Doninha, você vai a mais aqui. Não. Nossa. Ele tá velando. Tá roubando o chocolate de uma criança. É metade, metade. Metade, metade. Gente, aqui é a fonte da alegria, né? Tá com todo mundo junto e ainda com doce. Quase. Aí, vamos ver. Vai. Vem aqui. Vem aqui. Segura aqui. Tá ao contrário. Vamos ver. Eu já botei na montanha russa. Ó. Ah, eu te explico. Calma aí. Vamos ver se vai acabar com a minha cabeça. Vai. Tá ao contrário, eu acho. Tá certo, né? Ó. Tipo assim. Tá vendo que tem uma tela bem na sua frente, né? Tem uma tela lona. Que na verdade é pra ver tudo. Dá um cliquezinho com esse assim, ó. Na tela. Deu? Deu. Agora não tem um... Igual no YouTube tem um... Tipo, pra você desfausar. Não. Fica assim. Aperta de novo. Vixi. Agora eu não sei entender. Calma aí. Agora lascou. Não tô vendo. Aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não tem como segurar. Não quis apertar nenhum botão daqui. Meu Deus. Não, amor. Não. Incrível. Bom que eu já calcei, né? Eu quebrei. Que quebrou o negócio aqui. Que desgraveu. Pelo amor... Senhor Jesus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ela tá fazendo pra passar mal. Ai, meu Deus do céu. Sai, meu Deus do céu. Ai, eu vou enfiar no chão. Eu vou enfiar no chão. Eu tô no túnel. Olha. Deixa eu tirar essa bolsa daqui, porque, olha, eu já cheguei quebrando as coisas. Ficou certinho, só quebrou o pé. Só quebrou o pé. Ai, que bom. Menos mal, Adriane do céu. Que vergonha. Nunca vi na tua casa. O troço caiu. Gente, mas olha o estardalhaço que eu fiz. Eu tô no trilho ainda. Meu filho, para e sair. Eu juro, eu vim ver a sua casa. Vamos ver então. Vamos ver, vamos. Vamos deixar o Victor sofrer aí. Olha lá, mostra pra ela. Vamos ver, queridos. Nossa, vai ver os berros dela. Olha lá. Nossa, vai ver os berros dela. Olha, aqui é meio que um barzinho, você entra pra sala, você viu, né? Tem aqui a cozinha. Cozinha. Aí aqui tem a dispensa. Dispensa. Ali tem... Eu só vou abrir que o Ben tá aqui tá guardado, mas aqui é a lavanderia. Que aqui é a garagem normal. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Olha o Victor, eu escutei. Dói na mão. Não tá com isso. Aqui vai ser. Aqui, daí já começam os quartos. Ai, nem se... Olha, ele já faz o meu irmão, que só tá aqui. Pra quando ele vir, assim, que é difícil ele vir. Ah, do Renan. Isso. Aqui é o meu, que tá meio bagunçadinho. Ai, que lindo. E eu tô com um projeito. Ele vai... Ah, ele vai fazer uma coisa aí. Daí quando terminar, eu falo pra você vir, pra você ver. Tá bom? Isso é? Aqui é o meu quarto. Daí ali é o meu amigo. Tá mais bagunçado, porque eu tenho um monte de roupa ali. Aqui eu guardo a minha mãe, já. Isso eu guardo a minha mãe. Ai, que lindo, gente. Um ursinho. Eu amo os ursinhos. Eu também. Eu tenho um macaco gigante. Um macaco gigante? Gente, olha. Que bonitinho. Tem até um... Eu não sei o que é isso. Eu achei isso aí. É, eu sei. O que é? O que é? É um negócio de pilha de câmera. Pilha? Uhum. Ó, aqui é o closet. Nossa. Tá pegando. Aqui é o banheiro. Aqui tem uma banheira. No de cima aqui. Nossa. Eu não entrei nessa banheira ainda. Eu já tomei uma vez na vida. Banho de manhã. É muito gostoso. E um sabonete estranho, né? A outra. A outra. É a outra. Gostou? É muito louco. Eu não grito que eu dei. Eu ganhei. Aqui, ó. Olha aí. Gostou da casa? Gostei. Agora eu vou ver a... Parte da piscina. Ó, aqui. Olha a parte da piscina. Deixa eu ir nessa rede aqui. Segura aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu nunca ainda fui nessa rede, eu acho. Nunca? Não. Eu já fui. Vai, cuidado. Eu estava de rede assim. Cuidado. Uma vez, posso falar uma coisa? Eu fiz isso, eu baixo a cabeça no chão. Pergunta pra mãe depois. Isso. Ui. Isso aí é pequenininha, dá certinho. É? E tem outra rede. Essa é um pouco... Vou nessa grande, que eu gosto. Aí. Você gosta de aventura, né? Eu sei que você não tem medo das coisas. Mas, ó, quando tiver calor, daí você vem aqui pra entrar na piscina. Tá bom? Vê se tá gelado. Tá muito gelado. Tá? Ai. Daí ele é a churrasqueira. O Bento rasgou algumas coisas. Não, eu sou esse modo. Olha quanto. É a modo do irmão. Essa é do irmão, mas minha um pouco também. Essa aqui? É. É o que eu tenho? Minha e do meu irmão. Nós dois, anda. Pode? Pode. Cuidado, cuidado. Calma aí. Deixa eu ir. Vai, sobe. Pode subir. Ai, tô com medo. Não vai, não vai cair. Ai. Bota o beck, ó. Bota o beck aqui. Isso aí. Vamos fechar isso aqui. Aí. Só não acelera, pelo amor de Deus. Tá. Não, senão cai. Ai, que medo. Vou desligar. Mas um dia você anda também. Eu deixo você andar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Calma aí, rapidão. Quer vir vir em casa um dia? Não chama? Fazer um dia das meninas? Vamos, 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 vamos. Ela até voando muito ali na motinha. É, na motinha ali. Aquela ali. Ah, eu já vi essa moto ali. Ó, então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.